E aí meus amigos, mais um videozinho rápido no canal, hoje estou aqui com esse Vectra, vou mostrar para vocês aí como apagar a luzinha de manutenção do Vectra, esse é um Vectra 2010, vou mostrar para vocês aí como é que nós fazemos o procedimento, estou aqui com a chave do Vectra, vou girar aqui para vocês verem, é um videozinho rápido mas vale a pena galera, assistir até o final, não esquece de estar deixando aquele joinha para fortalecer nosso canal e vamos para o vídeo, vou mostrar para vocês aí, tira a chave galera, tira a chave, vamos dar a partida, vem partida no carro, está vendo aí que é a luzinha, vou baixar aqui o som galera, veja aqui a luzinha, tem aquela chavezinha da ferramenta, aí galera, continua acesa, vou acender o flash aqui para ver se você vê melhor, olha aí galera, chavezinha continua acesa, isso aqui está dizendo que o carro está precisando de alguma manutenção galera, você tem que procurar saber o que é, mas eu vou mostrar para vocês aí como é que nós apaga essa luzinha galera, vamos ter que ir lá fora, para a gente tirar o cabo positivo da bateria do carro galera, vamos tirar esse cabo positivo e vamos esperar uns 10 segundos, 15 segundos, entendeu, vamos colocar de novo e vamos voltar aqui para dar a partida, vamos lá para fora galera, vamos lá galera, desculpa aí a qualidade da imagem, porque está à noite aqui, você vai precisar de uma chave 10 galera, folga, folga até chegar ao ponto dele sair galera, que ele já sai, pronto, tirou galerinha, cabo está fora, você vai esperar aí uns 15 segundos galera, aí vamos colocar de volta, volto já com o vídeo vamos lá galera, já esperei, esperei 20 segundos galera, vamos colocar de volta no lugar vamos apertar, vamos apertar, chave 10 galera, 10 milímetros, aperta do mesmo jeito, deixa bem apertadinho para não ter o perigo de soltar galera, está bem fixo, o Nufecta tem essa capinha de cobrir aqui galerinha, essa linguetazinha aqui que trava, olha só, é isso aí, agora vamos dar partida no carro, para ver se realmente apagou galera, vamos lá, já entramos aqui no carro galera, vamos dar a partida, espera o painel resetar, olha aí galera, está vendo que apagou, é isso aí galera, isso foi mais uma dicasinha do canal, lembrando que o carro continua com o mesmo problema galera, você tem que ir em uma oficina aí, para passar o rastreador, para ver o que está acontecendo né galera, se o vídeo ajudou aí, não esquece de estar deixando aquele joinha no canal galera, esse foi mais um vídeo aí, como apagar a luzinha de manutenção do Vectra, e são 2010, 2011 galera, valeu, até o próximo vídeo galera!